Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal aqui em Horizon Zero Dawn E dessa vez é Segredos das Profundezas da Terra Ela é nível 21 E a gente vai iniciar aqui, nesta parte do mapa A gente precisa chegar aqui em Pôr do Sol Então vamos lá detonar essa missão principal Deixa eu só trocar uma ideia com esse vendedor aqui Olha, já comprei todas as armas roxas Já comprei todos os trajes roxos também, que são os mais raros Já comprei aqui o pacote de viagem rápida infinito Que não é esse daqui não Mas está aqui em recursos E eu acho que é isso aí galera Vou pegar a caixa grátis dele aqui E depois eu vendo coisa Vamos seguir a missão Você não vai encontrar mercadorias Merecem segurança Essa é a questão A Arena Solar A grande tradição dos Caixa Não é assim em Meridiana Pelo menos, nem nós Dê tempo a eles Com certeza sentem falta Agora vamos ver se o seu ataque à rede de focos deles teve mesmo sucesso Sucesso? Bem-vindo à Cidadela, herói Volto a falar com você num momento Forasteiros Enquanto isso, se pular Se vocês querem saber das recompensas de hoje Vão para a Sala do Trono Vocês não vão ganhar nenhum carro ficando parados aqui Ouvi dizer que os Caixa da Sombra estão atrás de um dos deles Devem pagar bem Pela glória do sol descoberto Observem o radiante Itamen O verdadeiro rei sol A luz nas sombras Cuja vontade é luz E cuja luz é lei Eu comando Barravas Brilhante A falar em meu nome Pela vontade do radiante Itamen A fúria do sol recai Impedosamente sobre o traidor Oofed Ao caçador Que trouxerá a cabeça dele Uma recompensa De quinhentos cacos Mais prisioneiros que a realiza Não acha? Hum Amei o cabelo Você e eu temos de conversar, caçadorinha Atenda a Verde Ali no sombreado Estou esperando Estou ocupada E ao fazê-lo Demonstrou um desrespeito frivo Ambas sabemos que você não é matadora Oofed é inocente Venha me ver Enquanto ainda há tempo de salvá-lo Então A entrada de que falei Está atrás de você Você deve estar brincando De modo algum E não se preocupe com os falcões Estarão ocupados com soberba Para reparar em você Primeira vez na cidadela É obrigatório ver a arena solar dual Caramba Como é que eu vou escalar A queda de lá de cima é curta Se estiver a fim de ver um massacre Aqui é o lugar para isso Não gosto de altura Você me preocupa garoto Você me preocupa Olha só que vacilo Ai Achei que eu ia morrer agora Acho que o negócio é descer O outro lado da torre Procure a ventilação Pelo visto já esteve aqui antes Claro que sim Agora É muito importante Que ouça o que eu tenho a dizer Eu te mostrei a entrada Mas essa simples ventilação Marca um ponto sem retorno Antes de descer para as profundezas Deve estar totalmente comprometida Equipada e focada Sem distrações Se tiver algo a fazer Faça primeiro Ou esqueça de ver Não vou tolerar reclamações Estamos claros Você vai tolerar o que eu quiser Silence Não pedi para me fazer companhia Bom Isso foi um tipo de aviso Para a gente ver aqui Deixa eu ver qual traje Que eu estou usando É Eu estou usando aqui Defesa corpo a corpo Eu vou deixar o traje Deixa eu ver A arma É Tá Vou deixar Tá tudo certo Vamos lá Eu estou descendo Eu passei a vida tentando descobrir os segredos do mundo De onde as máquinas vieram Como os antigos construíram maravilhas só para caírem no silêncio e morte Uma vida de fracasso Onde ano após ano, década após década Eu parava em obstáculos portas que jamais abriria Olá Até uma caçadora Nora marchar no leste selvagem E Voilá Para ela Os grandes segredos da terra se revelaram Eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado Aguarde o identiscano Perfil genético confirmado Acesso autorizado Problemas 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 Juro que não vou rir Calado Deve ter outro jeito Ei Elizabeth Sobeck é aqui Solicitando acesso Acesso requisitado Funções de comando disponíveis Você quer prosseguir? Quero Deixa eu passar pela porta Analisando Acesso primário indisponível por falha mecânica Procedimento de vazão emergencial disponível Você quer prosseguir? Sim Vazão emergencial autorizada Eu subestimei você Era de se esperar Acho que não se pode ter tudo Isso vai chamar a atenção Não ficaremos sozinhos aqui por muito tempo Nós? Até onde sei, só eu andei arriscando minha vida Sim, claro Agora será que pode se mexer? Há muito o que aprender e menos tempo do que esperava Bem-vinda ao projeto Zero Dawn Zero Dawn Achamos Está mesmo tão surpresa assim? Foram detectadas diversas falhas nas instalações Tentando consertado O que era esse lugar? Uma sala de entrada, talvez Dê uma olhada É, acho que não tem mais nada aqui Vamos lá Por favor, sente-se e aguarde seu nome ser chamado Temos bebidas e lanchos à disposição Uma sala menor Por favor, proceda para a sala de visualização 1 Para ouvir uma importante mensagem em relação ao propósito de sua visita O que era esse lugar? Uma sala holográfica Dados de ovo pintados Iniciando reprodução Boas-vindas ao projeto Zero Dawn Sou o General Harris Chefe do Estado Maior dos Estados Unidos da América Sei que ouviram os humores Que o Zero Dawn é um projeto ultra-secreto de super-armas A tecnologia milagrosa vai nos salvar da praga faro Se a Operação Vitória Permanente deter os humores por bastante tempo Tenho certeza que vocês ouviram os humores porque Fui eu quem os espalhou E é tudo uma farsa Zero Dawn não é um projeto de super-armas E ele não nos salvará Nada nos salvará Eis a razão Quando a falha foi identificada Já era tarde demais Nada poderia deter a praga faro Nada pode Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera A vida na Terra será destruída Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil A extinção global é inevitável Podemos destruir quantos for Os robôs seguem se replicando exponencialmente Com os códigos de desativação Desligaríamos todos O enxame todo Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas Decifrar o código levaria meio século Talvez Tenhamos 16 meses Com certeza não é uma opção para sobreviver A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial Não haverá mais Terra para viver Apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs faram nela Hibernando Esperando algo para comer É a terrível verdade por trás da Operação Vitória Permanente Eu menti Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha Por quê? Um motivo Ganhar tempo para vocês E o trabalho que farão aqui O dia zero Dia em que a vida na Terra será extinta Está chegando Não podemos detê-lo A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois Mas deixarei para Elizabeth Solbeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão Ares desliga Isso não faz sentido A vida na Terra não deixou de existir Ele disse que era impossível detê-los Mas foi A Elizabeth salvou a gente, eu não sei como Tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez Falcões, eles entraram pela ventilação Ninguém pode impedi-la de descobrir a verdade Espalhar Se algo se mover, matem Que lugar é esse? Uma tumba? Tá difícil colocar um tag aqui nesses caras, viu? E eu não estou com a minha roupa Stealth Não vou aguentar É batido Ótimo Estamos perto demais para deixar primitivos nos deterem Os pontos de dados O que eles contêm? E atua presidents E atua Steel E aí Re Tabii AX Após Segura Clava Sique Quais Saúda Saúda Dados ETO 2 intactos. Iniciando reprodução. Elizabeth Solbeck. Ouviram as más notícias. Não eram mentira. A praga Faro está devorando a biosfera. A própria vida vai deixar de existir. Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse, num planeta morto, germinar uma nova vida? Esse é o alvo, o sonho, do Projeto Zero Dawn. Um sistema super inteligente e automatizado de terraformação completa para trazer a vida após a morte. O que um sistema assim requer? Para começar, uma Iá de verdade e total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera. Uma guardiã imortal, devotada ao renascimento da vida na Terra. A chamamos de Gaia. A mãe natureza em Iá. Mas ela é só a essência do sistema. Terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas. Pensem nelas como extensões da mente de Gaia. Cada uma dedicada a um propósito. Essas não serão Iás, mas não se enganem. Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes. Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer. A construção de instalações subterrâneas para isso tudo. E só estou começando. Não é preciso construir todo o sistema. A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói. Agora, nos próximos dias, vocês verão como essas funções, todas essas peças em que vocês trabalharão, se encaixam. Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita, criar o software, construir instalações e tecnologia? Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra? Mas o mais importante, vão saber como o mundo não vai acabar. Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o General Harris falou? E construir equipamentos necessários para transmiti-los, desativando os robôs Faro para sempre? Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos? Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados? Até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas? E repovoar a terra com vida animal? E então, quando tudo estiver pronto, como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo, vai desfrutar do Apolo? O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós. Nosso mundo. E o mais importante, como não repetir nossos erros? Porque não é um sonho impossível. Está ao nosso alcance se nós trabalharmos sem parar por nada até conseguirmos. Não podemos evitar a extinção. Mas se me ajudarem e ajudarem a Gaia, garantiremos o futuro. Venham. Vamos tornar isso real. Então, a terra toda destruída, mas depois refeita? Sim. Por uma máquina. Uma máquina de criação. A Elisa la vida. Por nós. Mas... Por que o Hades, então? Se ele era parte de Gaia, como acabou nos destroços de um robô Faro? E... Por que ele quer me matar? E... Apolo. O arquivo de todo conhecimento. O que houve com ele? Estou tão confuso quanto você. Alerta. Ala médica inacessível. Estou indo aqui para outro canto. Olha, eu peguei um negócio aqui. Grilhões Stranded. Nem sei o que é isso aqui, tá galera? Vai que depois eu não tenho acesso a esse local aqui. Não custa nada dar uma passadinha ali. Intrusa! Peguem ela! É uma garota! Foto que faça, não morra agora. Não custa nada. Fala. Fala. Abre. Não are. E a certo. Isso é louco! De nada veio essa treta! Que meu inimigo! Que surra! Só um pouco de... Que surra! Que surra! Deixa eu recuperar a vida aqui e já pegar mais uma poção. Acho que vou precisar. Não sei nem como eu não tomei mais Hit aqui. Sem energia. Existe outra rota? Já fiz isso antes. Só preciso do meu foco. Tá sem energia. Provavelmente vou precisar. Vamos descer com a arma. Armadilha, eu to cheio de armadilha. Minha vez. Prontinho. Tem uma peça faltando. Será que tem uma área de armazenamento por aqui? Olha, cansei da incompetência do Brad, sabe? Ele conseguiu instalar um nódulo de emissor H ao contrário. Está tudo invertido. Não estou aqui para limpar a sujeira do Brad. Se quiser isso direito, mande buscar outro emissor. Não eu. Parker desligando. Esquerda, cima, esquerda, baixo. Esquerda, cima, esquerda, baixo. Gire isso. Gireito. Pronto, vou conferir à porta más perto. Tchau, tchau. Uma caixa de suprimentos ali e dá para ir aqui. Deixa eu ver se dá para pegar mais um pouco aqui. Não. Galera, o que acontece aqui, ó. É que tá vendo que o faro tá de ponta cabeça? Então, a ordem é o primeiro ali é para baixo. Ah, caramba, é difícil raciocinar. Mas tudo bem, se ali tá à direita é à esquerda. Se aqui tá abaixo, aqui é cima. Se aqui é esquerda, aqui é direita. E se aqui é cima, aqui deve ser baixo. Funcionou. A porta vai receber energia. Agora vamos ver o que há atrás dela. Eclipse, estão aqui. Evite contato. Galera, eu vou trocar a roupa aqui, que eu tô vendo que o negócio vai dar ruim. Então, eu vou colocar essa roupa aqui para aguentar as flechas. Não sei o que foi isso. Então, eu vou acordar. Nossa, que raiva desse menu de atalho. Vocês viram quanto tempo eu levei para chegar até onde eu precisava? Você tem que decorar por qual lado você vai chegar mais rápido. Vou morrer. Tente fugir. 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 que eu não atirei e você tá acho que perdemos o homem contrário e alguém acabou de matar ele de nós os elevadores fora de serviço escadarias desabar eu não acredito não podemos sofrer mais nossa dois red shots estão aqui nossa só faltava eu tomar mais 20 ou não vi alguma coisa mais O som não vai girar para a corte! Aranjida, apoia o cumprimento! Ela desapareceu! A sala está liberada. Por enquanto, pelo menos. Então, se mexa. Você precisa achar Gaia. Nossa, essa lutinha foi bem medíocre. Olá, sou Margot Shen e este é o Hefesto. Como o próprio nome já diz, ele terá a função subordinada usada pela Gaia para fazer toneladas e toneladas de robôs. Servirá como forja, só que não é tão simples. Então, vocês devem ter notado que só temos um terço de engenheiros de robóticos. Sem espaço. Bom, é porque nós não ficaremos encarregados de projetar e construir. Ah, não quero ouvir essa conversa mole aí não. Vamos lá. Esse vídeo já está bem longo. Caramba, o foco não consegue pegar o item ali. Acho que é aqui. A sala da Elisabeth Solberg. Mas, está trancado. Tem que ter um jeito de entrar. Continue pra... Mais eclipse. Tome cuidado. A cada dia demas. Tome cuidado. A cada dia deus estáối 20 anosнем paraอนar às planas. Nós vamos pelas que discipline essa transmissão. Agora, as medalhas de rimicken e Barry slaingir moitação. Tome cuidado. Tome cuidado. Tchau, tchau. Bem-vindo ao Apolo, a conjunção da memória da espécie humana e a fonte de conhecimento das futuras gerações. Sou Samina Ebadi. Até pouco tempo, eu era diretora do Instituto de Memória Coletiva Internacional em Novo Teheran. Sendo gestora patrimonial, eu dediquei minha carreira à preservação das conquistas culturais, da criatividade e do conhecimento humano. Apolo é, portanto, a maior realização de uma grande paixão, embora sob as piores circunstâncias imagináveis. Tudo muito escuro. Não consegui ver a cabeça do cara. Me ignore. Simultaneamente. Primeira, a construção de repositórios de dados em áreas berçário pelo mundo, assegurando redundância. Segunda, a coleta e processamento de 180 milhões de entradas de dados independentes. 42 zettabytes de dados em mandarim, inglês, espanhol e em árabe. Finalmente. Preciso relaxar. Choviu! Choviu! O que é isso? O que deve ter sido uma caverna de maravilhas, olhe ao redor, veja se resta alguma coisa. Vou pegar aqui que acho que tem poção. Não, pegou. Sabia que isso daqui... Deixa eu ver se tem algum coletável ou não. Boas-vindas ao Hades, protocolo contra extinção do Zero Dawn, o aplicativo indispensável. Olha, eu sei no que estou pensando. O propósito de Gaia é recuperar a vida. Então por que uma função subordinada com o único propósito de destruir toda a vida? Acho que esse é o único caminho. Boas-vindas ao Elythia, o rei e a coroa das funções subordinadas de Gaia. Pois é, pelo Elythia, que a raça humana continuará a existir. Máquinas que darão vida... Sob Edward Project Time, o Alpha no comando deste programa. Vamos esclarecer uma coisa logo de cara. Elythia não é um projeto de engenharia genética. A meta é preservar o genoma humano e não alterá-lo. Não posso carregar muito peso. Uma coisa de genética humana literalmente... Bersarios... Elizabeth disse que uma nova geração de humanos surgiria desses lugares. Ela disse... Então a Montanha da Mãe de Todos era um deles? Só há uma forma de termos certeza. A porta não abre. Há algum problema com um tal... De registro Alpha corrompido. Preciso vasculhar a sala da Elizabeth. Robôs beneficiariam das morfologias dos Antalopinai... Embora formas caprinas consigam suportar cargas mais pesadas. Você aprende rápido, Gaia. Doutora... A lógica pura não basta, Ted. Pra ter sucesso, Gaia vai precisar se envolver nisso totalmente, sem portar. E se perder o controle? Ainda não aprendemos com nossos enganos. Seus enganos, você quis dizer? Só o que eu digo é... Cria um ponto fra. Parece que tinha algo dentro. Algum componente que foi removido. Passar por um breve período de inconsciência durante a relocação para Prime e a instalação final. Elizabeth, posso falar fora do protocolo? Quando voltar, ativa no novo local. Vamos colocar... Não dá. O Arquivo Mestre do Registro Alpha. Intacto? Sim. Sem sinais de corrupção. Então, o que está esperando? Copie ele? Com isso, posso restaurar o registro dentro da mãe de todos. Abri-la. Entrar. E acessar os segredos dela. Onde eu nasci. Talvez... Talvez quem me deu a vida. Quem? Não seja tão ingênua. Não terá um quem esperando por você lá, Eloy. Você veio a esse mundo graças a um ou o quê? Não um quem? Seu maldito. Ah, não tive um nascimento legítimo. É você, Eloy, que é a criação de uma máquina. Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Eclipse. Tem que dar fora daí. O que achou é muito valioso. Você é muito valiosa. Eclipse. Não! Está viva. Bom, pensei numa execução mais adequada pra você, criança. Bom, pensei numa execução mais adequada pra você, criança. Bom, pensei numa execução mais adequada pra você, criança.